A Bíblia diz, entrega o teu caminho pro Senhor e confia nele, viu? Levanta as mãos pra cima, que é pra nós empregar o caminho pra Deus e confiar nele, viu irmãs? Entrega o caminho pro Senhor e confia nele, tudo ele fará por vocês. A Bíblia diz que pode uma mãe que gera o seu filho no vento esquecer dele. Mas Jesus disse assim, eu nunca vou esquecer de vocês. Jesus não esquece de você, irmão. Jesus não esquece de ti, irmão. Ele não esquece. A Bíblia diz que é um tempo determinado pra todas as coisas. E o tempo do sofrimento tá acabando. O tempo do sofrimento acabou. Eu vim profetizar que o tempo de Deus chegou pra mudar sua vida, pra mudar sua casa, pra mudar sua filha, pra mudar o seu filho, pra tirar o teu filho da droga, pra tirar o teu filho do crime, pra tirar o teu irmão do crack, da cocaína, da maconha, do tráfico. Há um tempo novo de Deus na sua vida, e tu, mulher, que tem orado, e tu, homem, que tem clamado pela sua família. Há um tempo de Deus chegou. Há um tempo de Deus chegou. Há um tempo de Deus chegou de salvar, de libertar, de fazer do Drogado, um pregador da palavra, de fazer do Drogado, um pregador, um ministro da palavra, um levita da casa de Deus. Percebe essa palavra. Percebe essa palavra, porque nessa manhã, aqui na cidade de Triunfo, eu vejo o anjo de Deus descendo, nessa rua, nessa vila, nesse bairro chamado, Vila São Francisco, um que será mudado, um que será mudado, um que será transformada a sua vida, a sua casa será transformada, pelo poder de Deus, pela glória, pela glória de Deus que entrou na sua casa, você que parou pra ouvir esse humilde servo, de Deus aqui, esse missionário, cantando, pregando a palavra de Deus pelas ruas saiba que eu vim na direção de Deus saiba que eu vim profetizar o milagre, Deus é comigo neste lugar, e o milagre de Deus está acontecendo na sua vida